Música Bem-vindo ao Cinemico, teu programa de cinema, cómics e videojogos. Música O público em parceria com a Levoire, inicia esta semana uma das melhores e mais surpreendentes coleções de banda desenhada em Portugal. Global apresenta vários temas e géneros pelas mãos de autores como Will Eisner, Robert Crumb ou Jodorowsky. Com o título Coleção Novelas Gráficas, são 12 obras incontornáveis. Música Suiciders, escrito e ilustrado por Libermejo, narra um universo onde matar não é somente um crime, é entretenimento. A cidade de Los Angeles prospera graças a um desporto sanguinário. Um combate corpo a corpo onde os adversários têm de fugir de obstáculos de alta tecnologia. Reforçados com drogas lutam pela sobrevivência. Música Fight Club de Chuck Palanio, que terá a sua sequela em formato de novela gráfica. Com a arte de Cameron Stewart, tem lançamento agendado para 27 de maio, numa minissérie de 10 números. A história acontece uma década depois dos eventos do livro, mostrando o narrador, agora com o nome Sebastian, casado com Marla Singer. Ambos têm um filho de 9 anos, Junior, que parece ter herdado algumas das características do louco Tyler Durden. A Sony, através de Scott Rudin e Josh Bratman, irá produzir a adaptação cinematográfica de The Sculptor, a novela gráfica de Scott McCloud. Com potencial narrativo e estético, narra a história de David Smith, um escultor falhado que faz um contrato com a morte. Com 200 dias para viver, fica com o poder de criar as peças que imaginar. O que é isso? Você não sabe a hunt, on the trail of somebody. Você não sabe por, você não sabe o que ele está fazendo. E a sensação de que algo está acontecendo é também tied to a segunda parte da história de Bonn. Então, quando foi claro que os grandes coisas eram na mesa, eu me senti que eu tinha que fazer. E... action! E depois disso, eu me senti que eu tinha iniciado Rafe as M, Naomi as Moneypenny, e Ben Whishore as Q, e eu queria contar a sua história e desenvolver as características muito, muito mais. E, neste filme, em uma forma, eles ajudam ele, e eles, em diferentes maneiras, os carregos e os livros. E eu acho que o interessante sobre o que aconteceu post-Skyfall é que Bonn tem mais experiência do que eles fazem, e eu acho que ele tem um grande wisdom. E isso é muito o que o filme é sobre, é sobre se, ou não, a vida que ele sempre está passando, se ele importa, e se ele vai continuar ou não. E eu tenho que vir para ver o filme para descobrir se ele faz. Isto é o que vem, não é? Você é a única alma que eu posso dizer o meu segredo. Eu pintei todos eles. Todos os grandes olhos. Eu. E ninguém vai saber mais você. Tim Burton, apaixonado pelos olhos grandes e tristes das suas recorrentes personagens, conta agora um drama biográfico sobre uma das suas maiores inspirações, Margaret Keane. O que é o seu nome? Margaret. Você gostaria de partilhar com essas meninas lá? Não. Eu gostaria de você, Margaret. Isso tudo está acontecendo muito rápido. Eu sou um divórcio com um filho. Walter é uma bênção. Big Eyes é um filme calmo que nos irrita de forma angustiante, onde vemos uma mulher sucumbir às mãos de Walter Keane, um marido megalomaníaco que durante anos se proclamou autor dos quadros da sua esposa. Com excelentes interpretações, onde a inocência e tornura de Amy Adams se confrontam com o carisma e energia de Christoph Waltz. Meu Deus, é um movimento. Então, você muda para tudo isso? Honestamente, eu não acredito que eu vivo aqui. Vive da cor que pincela a tela e dos detalhes extravagantes que nos abrem as pupilas. E foi o que aconteceu a Margaret Keane, que, ciente do seu esforço e paixão, reclamou a autoria dos seus quadros de olhos grandes, tristes ou assustadores. Talvez eu poderia adicionar a mim mesma. Isso parece um pouco confuso, não é? Keane significa eu. Com consciência social e uma reflexão sobre a natureza da cultura pop, Big Eyes, aos olhos de Tim Burton, é subtil e doce como Ed Wood, relembrando os melodramas dos anos 50, onde as personagens femininas são sofridas, mas saem da sua redoma para criar novas vidas. Mãe! Ela é uniged. Você nem sabe o que a verdade é! Então, quem é o artista? Bem-vindo à Galáxia! O jogo que revolucionou os jogos de plataformas em 3D está de volta. O Super Mario Galaxy 2, que fez Mario correr por pequenos planetas, como que saídos do príncipezinho de Saint-Exupéry, chega para a Wii U. Bowser, desta vez gigante, rapta a princesa Peach e cabe a Mario o salvamento da donzela. Neste caso, menos é mais, porque deu liberdade para o design do jogo não se subjugar à história. O jogo divide-se em 6 galáxias, compostas por vários planetas, onde podes encontrar uma ou várias estrelas das 70 que precisas para o terminar. Mas não te preocupes, porque tens bem mais para descobrir. Para desbloquear as novas áreas, tens de jogar o mesmo nível até descobrir um caminho secreto, ou jogar uma variante do mesmo, quase sempre mais criativa que a anterior. Podes desfrutar de níveis em 2D e 3D, não esquecendo a famosa gravidade que caracteriza Mario Galaxy. É realmente incrível como a fantástica utilização de gravidade no espaço 3D se aplica também em 2D. Com a mecânica dos planetas variável, a transição entre os 2 modos de jogar é a nota dominante. Podes estar super frustrado num Water Level, mas de repente encontras uma alavanca e o mar congela. Passas de nadar a patinar no gelo. É daquelas surpresas que não encontras em todos os jogos. Super Mario Galaxy 2 está cheio de pequenas missões que podem consumir horas de jogo, mas com novos objetivos chegam novos Power Ups. Rock Mushroom. Podes transformar-te numa pedra rolante e percorrer o nível atacando inimigos, abrindo pontos ou a partir cristais. Power Drill. Podes perfurar o chão e sair do lado oposto, criando acessos a novas áreas do nível. Cloud Flower. Mario pode criar 3 nuvens caminhando sobre estas. Mas o melhor Power Up vem pela língua de Yoshi. Sim, o pequeno dinossauro Glutão está de volta. E está aqui para te ajudar, seja a voar, correr ou a iluminar o caminho de Mario. A música do jogo é de outra constelação. Do arranjo de músicas icónicas de jogos passados a novidades, é impossível ficarem diferente. Delicia os fãs e introduz aos que não conhecem a magia da composição dos estúdios Nintendo. Super Mario Galaxy 2 não é apenas um upgrade do anterior. É tudo um jogo novo. Com novos mecanismos que não param de nos surpreender, mostra que há criatividade sobra para aplicar nos jogos de plataformas. Mais uma prova de que jogar Mario ainda é divertido, mesmo 34 anos depois da sua primeira aparição em Donkey Kong. Se não jogaste ainda este jogo galáctico, podes fazer o download para a Wii U na eShop. Envia sugestões para uma do Cinemique, procura-nos no meu canal e partilha no Facebook. Até para a semana!